Vamos observar agora o caso oposto, ou seja, a modificação de uma estrutura nominal para uma estrutura verbal. A frase que não foi adequadamente modificada é O responsável primário pelo transporte público urbano é o poder público municipal. O responsável primário pelo transporte público urbano. O responsável primário por transportar o público nas cidades é o poder público municipal. Concorda comigo que não fica adequado? Olha só, o que é transporte público? É a expressão, né? Transporte público. Porque esse transporte público é o transporte coletivo, beleza? Então não é o transporte, não é o responsável primário por transportar o público nas cidades. Para transportar o público nas cidades? Não. É o transporte coletivo. Então transportar o público nas cidades é inadequado. Alternativa A. Ela não é adequada. Beleza? Agora vamos aos próximos. Os serviços públicos de interesse local, os serviços públicos que interessam localmente. Veja, local, a gente tem um adjetivo que modifica o substantivo, caracteriza o substantivo interesse. Agora, os serviços públicos que interessem localmente. Agora eu tenho um adverbio, por quê? Ele está modificando agora o verbo. Certinho? A prefeitura se responsabiliza diretamente pela gestão do sistema. A prefeitura se responsabiliza diretamente por gerir o sistema. O sistema é gerido. Gerir o sistema. O sistema é gerido. Certinho? Complemento nominal aqui e aqui, objeto direto. Complemento de tema anterior. Certinho? A diferença entre os dois é sutil e pouco relevante. A diferença entre os dois. Diferençar os dois é pouco sutil ou relevante. Diferençar. Esse verbo existe. Diferençar. Cabe? As empresas vencedoras da licitação atuam sob regime de concessão ou permissão. As empresas que vencem a licitação, as vencedoras são aquelas que vencem, atuam sob regime de concessão ou permissão. Beleza? Então deu pra gente perceber aí, a alternativa A é aquela inadequada.